Música Música Olha, tá ligado, ô meu mano, deixa eu falar de pato, do jeito que seu tamanho seu pequeno, sem pra mim cê queria só bater um, entende? Fico que eu vou te ensinando com mega visão que eu rei nesse frio, vai tomar no cu, vai tomar no cu, pode curtir com isso aí, vai, fica na cama, meu filho Só que falei, mano, agora mostra como você é menino, falar que a favela é sua, passa fome, só que na outra batalha cê tava zoando gordinho, tipo, mano no beat você é otário, agora eu mostro no rap como que você aqui só dá um verso no favor É que eu tava atacando gordinho, deixa eu falar meu mano, pode pá, batalha é isso, ideologia, mas as vezes nós temos que zoar, entende mano, olha só como o vi tá ligado, sempre que é nessa vibe, também te zoei, você é pequeno, queria me bater, aceitou na vibe Só que porém, mano, mostro agora como isso aqui é sem achismo, porque meu parceiro fala mal do seu presidente, me explica a diferença de bullying pro racismo, tipo no beat agora em caixa, você se acha bom até demais, mano agora eu mostro que o Dudo se acha a visão, mano, é eficaz Bully, quando você machuca uma pessoa, olha só como que sempre na ilha, naquele dia eu gastei o gordinho e mesmo assim ele levou na esportima, entende, cê é vacilão, cê quer passar na cara de sua visão, se for bullying mesmo eu falo gartando e aqui na sua cara tu é anão Só que porém, você fala de anão, só que porém, mano, você é cuzão, agora eu mostro parceiro que aqui no rap eu não vou te descer a mão, sabe porque meu parceiro agora eu mostro como que você só falha, porque parceiro falar que é gastação, só que porém não sabe se ele tá chorando em casa Ele quer brigar, olha só meu mano, que é da fiela, nós é quebrada, nós pula a muro, cê quer brigar, bate na canela, olha só Cê não é inteligente, cê quer ser sagaz, cê é pra bater, eu vou te amassar, tá ligado, respeita o pai Barulho pra bater, ele vai levar um pega, volta o cu do mega, volta o cu do mega, depois da batalha ele vai levar um pega Esses MC é foda, se liga que idiota, olha mano, que nessa ideia é ser neurota, cê vem me atacando, que foda, mas se prepara que cada ataque tudo tem uma resposta Meu filho, cê é fraco demais, sagaz, olha só que tá ligado, que é guerreiro, se fosse no flipar, cê seria bom demais, porque meu mano, cê sempre ficaria abaixo do gelo Só que no beat, agora tá ligado, que o coisinho vai deixar pra depois, você fala até de bater, meu parceiro, mas minha mãe te dizia, você é grande, mas você nunca foi doce Tipo o beat, agora não passa, você é desgraça, batendo no beat, agora você vai pro ralo, porque você agora é o outro, como cê é capaz de bater, meu parceiro, você sabe cê é capaz Sua mãe dizia, filho, você é pequeno, meu parceiro, você apanha na rua, chega e apanha em casa Ih, oh, 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 ou vai pra brincar não Tá igual a emanua, agora cê passa o misto, ela falava isso não, eu nunca dei moral pra isso isa, o policial do garrar em casa, cê é uma desgraça, batendo no beat, você sabe que você já fala Ele não apanhava na rua, sempre na visão, porque na escola ele se picu e ia rolar com o malandão Já estudei com você, ó diz só pode crer, você é o corre do lanche, ou se não o corre do debate É mesmo, lembrei que discutei com você e seu fusão Naquela época que você era vaginho e muito gordão E você que passava, falou agora de resenha levando a vacação E eu era gordinho, olhei na quebrada Andava com os passos e olhei só como é na vibe E falava ali no México pequenininho Porque minhas atividades ele faz pra não levar em casa Não, só que pode você é vacilão Agora tá ligado, mano, que na rima você rala Porque eu lembro muito bem Chamava você pra bater um futebol E falava, não posso sair de casa Não posso sair de casa Olha só como é que se liga, não faço Era você que inventava essa desculpa Eu não posso sair, tem que deixar os vasos Minha mãe está no trabalho Minha mãe está no trabalho Só que pode, mano, eu mostro que a rima bebedua Hoje em dia eu com esse que trabalha Enquanto esse vagabundo brinca lorotando na rua O que é isso cara? Bota pra ver bicho Bota pra ver bicho Bota pra ver bicho Bota Conta! Que confia em uma mulher com uma faca em casa Só que porém mano agora eu mostro como agora você é sermelho Porque meu parceiro me chama Naruto Eu vou no quartel e roubo do mesmo jeito Porra agora sua rima não tá solitária Mano você já vaza Porque parceiro agora não procedeu Não adianta te esconder parceiro Você não cresceu Olha meu mano se liga na cena de filme Não cresceu na mente meu mano Ainda pensa em filme de anime E bem difícil você não sai do anime Na visão ou que pode crer Acorda pra realidade mano E sair de dentro dessa TV Só que porém mano eu vou ficar assim Porque isso que alimenta as crianças E agora parceiro eu mostro que no rap E você nunca trouxe uma esperança Sabe por que meu parceiro? Eu mostro aqui que você só é um ninho Porque meu parceiro não sabe só que porém Esse que é o acordo do meu jeito ninja Não é isso que alimenta Deixa eu te falar como que a quebrada Que alimenta é uma mãe solteira Que joga duro pra alimentar em casa Tem que ser vacilão Olha só que cê não pega essa Aquele filho que não tem pai Mas sempre a mãe que se interessa A mãe que se interessa Só que bora e mano Agora na rima o coisa está vaza Porque eu conheço uma dessas parceiro E agora ela tá dormindo em casa Uouuuu Sabe que na rima não vai subando Porra, descansa o pai ela merece E agora parceiro eu tô te espantando Ela tá dormindo em casa Deixa eu só te falar Depois que eu te bater ela vai acordar Chega lá cê vai apanhar Cê entende, Fih, olha só então Nessa mente que sempre é que é massa O conselho da sua mãe vai servir hoje Se apanhar na rua vai apanhar em casa Uouuuu Uouuuu